Alô, cães e morianos, tudo bem? Estou aqui com a minha caneca do fórum para mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, saúde, brindemos a 2021, que começa. Bem, sobre o que é o vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo meu aqui do canal de 2021. É sobre nada mais, nada menos do que o filme Redsonia, ou como é chamado aqui no Brasil de Guerreiros de Fogo. Um nome que não tem nada a ver com o filme, mas enfim, esses nomes brasileiros. Vou aqui dar uma lida então na sinopse do filme, né? Fazer uma lida na sinopse para depois comentar, falar dos detalhes técnicos e comentar sobre esse filme. Mas primeiro aí, a vinheta. Olha a vinheta do canal aí da Opinião do Fórum. Olá, cães e morianos. Então vamos lá, vamos falar então uma sinopse aqui do filme Guerreiros de Fogo, ou, como é chamado originalmente, o Redsonia. A tirana rainha Gatrin, Sandal Bergman, busca o poder total em um mundo tomado pela barbárie, a Eriboriana. Ela possui um talismã que pode aniquilar o planeta e usa esse talismã para seus propósitos expansionistas, do seu reino. Para detê-la e, principalmente, vingar a morte dos pais, que morreram assassinados pelas tropas de Gatrin, Sônia Bridget Nielsen entra em ação. Ela que é uma guerreira que ganha poderes extraordinários após uma visão de uma divindade. Entretanto, ela teve que jurar para essa divindade, essa deusa, que jamais iria se apaixonar por um homem, a não ser que ele fosse mais forte que ela. No caminho de sua vingança, ela encontra o Lorde Kalidóa, Arnold Schwarzenegger, um misterioso guerreiro dotado de força suprema e por quem Sônia se apaixona. Bem, é uma sinopse clichê para um filme, realmente, um roteiro bastante clichê. Mas vamos falar da parte técnica, né? Guerreiro de Fogo, como é chamado no Brasil, Red Sônia é uma produção nos Estados Unidos, em parceria com a Holanda, de 1985. O roteiro é do Clive Exton George, do Clive Exton, desculpa, junto de George McDonnell Fraser, baseado na personagem originalmente criada por Robert Howard e depois adaptada para os quadrinhos por Roy Thomas e o Barry Smith. O elenco do filme, a Bridget Nielsen, a Sônia, que depois vai aparecer em filmes com o Sylvester Stallone, né? O Stallone Cobra e o Rock IV. O Arnold Schwarzenegger, faz o Kalidóa, já tinha feito o Conan the Barbarian e o Conan the Destroyer. A Sandra Bergman, que também tinha feito a Valéria, do Conan the Barbarian, a rainha Gediman, aqui do filme. O Paul R. Smith, o Falcon, que é o ajudante do Príncipe Tarni, o Ernie Hay Jr., o jovem Príncipe Tarni, que é um rapazinho, um menininho, que chegou a fazer uma série de Kung Fu, chamado Pequeno Mestre, lá nos anos 80. Além de Ronald Lacey, Petty Roche, Terry Richards, Janet Hagrin, Donna Osterbun e Lara Lambert. Duração 89 minutos, é um filme pequeno, um filme grande, um pouco mais de uma hora. A direção é do Richard Fleischer, que já tinha feito o Conan the Destroyer, um diretor famoso, né? Que já fez filmes épicos muito antigos e famosos, 20 mil legas submarinas, os vikings, o Barrabás. A trilha sonora do Enio Morricone, que fazia muitos filmes de faroeste, né? Muita trilha sonora de faroeste, como o Sérgio Leone, inclusive, Era Uma Vez no Oeste. Três Homens Inconflitos, filmes fantásticos. A produção do Dino De Laurins, né? O mesmo produtor, The Conan the Barbarian e The Conan the Destroyer. Bom, o que eu posso falar, sim, sobre o filme em termos de produção? O Dino De Laurins tinha um contrato com o Arnold para que eles fizessem, se não me engano, quatro ou cinco filmes. Então, o Arnold era o as na manga para ele fazer mais um filme de espada e feitiçaria. Mas, mas, ele estava com problema em seguir com os direitos e usar o nome Conan. Havia uma intenção de fazer um Conan Rei em 87, mas então ele não podia fazer agora naquele momento, estava em negociação. E aí decidiu, então, adaptar a personagem Red Sonja. A Red Sonja, que o Roy Thomas fez uma adaptação para os quadrinhos, né? Botou o J no lugar do Y, mas ainda assim se fala Sônia, apesar de muita gente falar Sonja. A Red Sonja é uma personagem do Robert Hauer, o mesmo criador do Conan. É o mesmo criador do Conan que criou a Red Sonja, num conto chamado, um conto famoso, chamado The Shadow of the Vulture, A Sombra do Abutre, que foi publicado em 1934 na revista The Magic Carpet Magazine. É um conto histórico, se passa numa Viena sitiada pelas tropas do sultão do Império Turco Otomano, em 1529. E ele é protagonizado pelo guerreiro germânico, o Gottfried von Kalbach, que tem como ajudante, que conhece na aventura a Red Sonja. É uma ucraniana que está lá defendendo também a cidade de Viena, junto com o Gottfried. Eles se encontram, se unem e vão enfrentar um assassino chamado Abutre, conhecido como Abutre. É um assassino enviado. E aí, então, o conto se passa nesse contexto. O Roy Thomas, ele, lá por volta de 1972 e 73, ele fez uma saga original para Conan the Barbarian, você está num ônibus, né, um ônibus da Panini, chamada Cerco de Macaulay. E ele usou alguns elementos desse combo e adaptou a Sônia para ser colocada ao lado de Conan. Então, ao invés do von Kalbach, o Conan é o personagem que ela vai se reunir para enfrentar o Abutre. Então, há uma adaptação aqui. O Dino de Laurius, que tinha essa coisa com o contrato lá com o Arnold, vou trazer essa Sônia dos quadrinhos, vou trazer essa Sônia da Elie Morello. Como o Arnold, o salário desse, para esse filme, o orçamento foi muito baixo, o salário, então, não teve, o Arnold não teve aumento salarial, ele negociou uma participação especial em algumas cenas, não sendo o Conan, mas sendo o Lord Kalidor. Então, acaba tendo o Arnold, confunde muita gente, muita gente acha que o Conan, mas não é. É o Kalidor, com uma roupa mais orientalizada, uma roupa meio avermelhada, uma roupa meio estilizada nos 80. E aí, então, o Arnold, ele faz uma participação nesse filme. Bom, o que eu posso falar do filme especificamente? É um filme muito criticado, muito criticado. É um filme criticado por vários motivos. Direção, atuações da Bridget Nielsen e da própria Sandra Bergman, muito estereotipada como uma vilã, um excesso de estereótipo na vilania. Uma direção que também não é bem vista, assim como The Destroyer foi muito criticado. Richard Fleischer foi muito criticado por dar um tom muito infantilizado aqui também. O roteiro é um roteiro clichê. Então, um artefato é roubado de um templo. Ele era para ser destruído, mas então a rainha decide pegar esse artefato e ele, colocado sobre a luz, ele causa terremotos na Eremoriana. É um estereótipo. A Sônia vai lá, então, vingar a morte dos pais, porque foi a mando da rainha Gadrin, e recuperar o artefato para que o mundo não seja destruído. Um clichê. O Calidoro, por exemplo, é o sujeito que iria até o templo para ver se o artefato foi destruído. Não tem uma explicação lógica para a presença dele ali. Ele simplesmente é uma espécie de guardião do artefato. O artefato só pode ser tocado por mulheres. Os homens são apagados da existência se tocam no artefato. As mulheres não. Por isso que no templo onde está o artefato, só mulheres. E o outro clichê. Uma das sacerdotisas que estão ali para destruir o artefato é a irmã da Rede Sônia. Ela é quem é salva pelo Calidoro, que, por sua vez, fala da morte da irmã, que ela é atacada e morta junto com as outras sacerdotisas. E entra a Sônia, então, na história a partir daí. Ou seja, um clichê em cima de clichê. O roteiro também, a montagem, é muito criticada por ser uma concha de retalhos. Há uma participação ali do Príncipe Tarni, que é o momento cômico junto com o Falcon do filme. Então, ao mesmo tempo que o Conan the Destroyer teve o Malak, o ladrão, que era o elemento cômico, aqui nós temos duas figuras como elementos cômicos. O Falcon que luta com um pedaço de osso de alguma criatura. Uma múltipla lá. Então, até isso, é um filme com um tom muito infantilizado. Os cenários acabam... Fora o cenário lá onde está o artefato, que é uma tom relativamente bonita, é um cenário muito barato, muito... Não passa a verossimilhança nenhuma. Existe uma crítica muito grande também com a coreografia de luta. Chega realmente a um problema, é uma coreografia que deixa muito a desejar. Nos anos 80, as coreografias eram mais... Eram menos rebuscadas que hoje. Eram mais simples. Mas como o filme tem baixo orçamento, isso fica mais nítido ainda. Enquanto no filme do Conan the Barbarian, ainda há uma preocupação com isso. Então, ainda há aquela violência maior para dar um impacto. Nesse filme, a coisa é muito estereótipo. É muito artificial. Então, não passa um senso de realidade nenhum. Mesmo sendo um filme de fantasia, mesmo sendo um filme de fantasia, é preciso passar um senso de realidade. E ele não passa. Então, é um filme muito criticado por uma série de motivos. Apesar de eu ter um saudosismo, pelo fato de eu ter visto esse filme lá na minha infância, quando comecei a entrar em contato com a espada de ediçaria, com o Conan the Destroyer, depois The Barbarian, depois o Red Sonia. Passou numa sessão da tarde. Apesar disso, é um filme que se tu olha com olhos críticos, é muito difícil defender a qualidade do filme. Porque é realmente a qualidade muito baixa. Algumas pessoas falam que o figurino, ele se assemelha a elementos de uma era iboriana hauardiana. Existe essa opinião por parte de algumas pessoas, mas eu não acho que isso seja um fator que vá salvar o filme enquanto salvou. Eu acho que é um filme que passou um elemento muito trash, mas acho que é um filme que está na memória afetiva de muita gente, inclusive a minha. Só para lembrar, para terminar esse vídeo, com a minha caneca aqui, a Pipoca e Lanky anunciou que vai adaptar uma história em quadrinhos de origem lá da Sony, com uma história antiga do Roy Thomas e do Esteban Maroto, que foi o cara que colocou o biquinizinho na Sony, o biquini em cota de malha, que muita gente critica, não tem lógica. Mas esse quadrinho vai ser trazido agora em 2021, e a Pipoca anunciou que vai trazer o conto também, o conto A Sombra do Abutre, o conto original do Robert Howard, da Sony, a Sony aí com o Calbate, que é o personagem principal lá nesse conto. Agradeço, bom 2021 aí, Cães e Borianos, termino aqui com a minha caneca, até o próximo vídeo, esperamos que tenhamos muitas lives ao longo desse ano. Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um link ou dislike, like ou dislike, e comenta, para a gente ter mais vídeos, e mais novidades aqui no ano de 2021. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho